Atenção para o top de 5 segundos Jair Matias Cabeleireiros, mais que um centro de beleza Cidade Alerta, oferecimento, operário materiais de construção, onde as novidades chegam primeiro Rede de óticas, mercadão dos óculos, armação e lentes, ninguém vende mais barato que a gente Boi na Praça, o melhor churrasco de Rondonópolis, 3421-3800 Olá, olá, gente querida, gente amiga, você nos quatro pontos da cidade Acompanhando, começa mais uma edição do nosso Cidade Alerta Aonde você estiver, que Deus te guinte, livre de tudo mal É bom entrar na sua casa, é bom entrar no seu trabalho É a notícia levada a sério, é o nosso programa, nesse tete a tete, olho no olho A sua bronca é a minha bronca Mexeu com você, mexeu com o Ferraz, mexeu comigo Às 5h51, já me dá a primeira história, já me dá o próximo caso de hoje Preste atenção, para você que trabalhou durante todo o dia Chega no Cidade Alerta DJ Mau Mau, trilha nervosa e me dá a primeira história Eu quero imagens de um acidente Um acidente grave registrado aqui na nossa cidade Você que está me assistindo em casa No trabalho, teve um dia exaustivo